A esperança é a atitude de fazer o melhor De fazer diferente pelo nosso Paraná Ela vem pra nos abraçar Vem construir, vem inovar Vem mostrar que agora é diferente Que o novo tempo chegou pra ficar Agora é 13, agora é Gleici Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleici Porque mudar é olhar pra frente Olhar de quem coisa, olhar de mulher Que é experiente, que sabe o que quer É trabalho sério, trabalho de verdade Em todas as ruas, bairro, cidades Com Lula e Dilma o Brasil mudou E a gente segue de frente Sem olhar pra trás Com esse governadora Meu futuro já chegou E ela veio pra mostrar Quem realmente faz Ela vem pra nos abraçar Vem construir, vem inovar Vem mostrar que agora é diferente Que o novo tempo chegou pra ficar Agora é 13, agora é Gleici Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleici Por que mudar é olhar pra frente Agora é 13, agora é Gleici Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleici Por que mudar é olhar pra frente Gleici 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 Gleici